Olá, muito bom dia para você em Manaus, são 10 horas, o Boletim Tempo desta sexta-feira começa agora. Alunos de uma escola pública da Zona Leste de Manaus divulgaram um vídeo na internet onde supostamente estão embalando entorpecentes. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Bruno Fonseca. Olá Mariana, muito bom dia, bom dia a você que nos assiste no Boletim Tempo, pois é, ontem por volta das 9h30 da noite, uma transmissão ao vivo feita pelo Facebook, supostamente por alunos da escola Vasco Vasques, aqui do Jorge Teixeira na Zona Leste de Manaus, mostrava os estudantes dentro de uma sala de aula, embalando supostamente entorpecentes caracterizados como maconha e cocaína. Depois do vídeo divulgado, a polícia esteve aqui no local, viu alguns alunos que ainda estavam aqui na frente e eles alegaram que tudo aí não se passava de uma brincadeira. Na data de ontem, eles foram liberados às 20h30. Quando nós chegamos lá já não tinha mais ninguém, só tinham vigia. Depois foi feito contato com alguns alunos que se encontravam na porta da escola, os mesmos disseram que era uma brincadeira de aluno. Mas o capitão Henriques já se encontra agora em contato com a diretora da Vasco Vasques para identificar os alunos. A polícia também esteve aqui pela parte da manhã para tentar localizar aí os alunos que aparecem no vídeo e eles vão ter que prestar esclarecimentos para saber a procedência do conteúdo exibido. Bruno Fonseca para o Boletim Tempo. Obrigada Bruno pelas informações. A polícia prendeu ontem um dos líderes do grupo criminoso composto por cinco elementos que cometeu um roubo em um sítio na BR-174. Cleiton Ferreira de Lima, de 25 anos, é acusado de ser o chefe de um grupo que assaltou um sítio no quilômetro 12 da BR-174. Subtraíram um veículo L-200, celulares e aparelhos de som. E durante o roubo um estava, que é o que está foragido, o D'Angelo, com uma espingarda calibre 12 e o Cleiton estava acontestado que colocava no pescoço da vítima exigindo todos os bens. A operação que resultou na prisão do Cleiton aconteceu por volta das 11 horas da manhã. Ele estava em casa na comunidade São Francisco, no bairro Tarumã. Outros quatro envolvidos nesse crime ainda estão sendo procurados e um já foi identificado. Um dos bandidos identificados é D'Angelo Guedes da Silva, de 29 anos. A polícia conta com a ajuda da população para prendê-lo. Aproveitamos a pedir ajuda da população para que denuncie no nosso disco de denúncia, que está disponibilizado aí, e também no 181 da Secretaria de Segurança. O número para denúncias do 20º DIP é esse que está aparecendo na tela. Você pode ligar também para o Disque Denúncia, no número 181. A identidade de quem denuncia é mantida em sigilo. O prazo para os saques dos recursos do fundo PIS-PASEP para quem tem a partir de 57 anos termina hoje. Os pagamentos serão retomados em agosto para os beneficiários de todas as idades. Tem direito a receber o PIS-PASEP quem trabalhou com carteira assinada na iniciativa privada ou foi servidor público civil ou militar entre os anos de 1971 e 1988. A Caixa Econômica Federal é responsável pelo pagamento dos recursos do PIS e o Banco do Brasil é responsável pelo pagamento dos recursos do PASEP. Mais dois suspeitos de envolvimento em morte de sargento da PM foram presos ontem à noite. Um dos criminosos se entregou espontaneamente à polícia. O autor do disparo segue foragido. É isso mesmo, Bruno Fonseca? Bom dia, Mariana. Pois é, Antônio Carlos dos Santos Padilha, de 23 anos, foi preso na noite dessa quinta-feira por suspeita de envolvimento no assalto que causou a morte do sargento Ayub Carlos França de Araújo. Além dele, um outro homem, identificado como Felipe de Carvalho e Silva, de 18 anos, se apresentou à polícia e alegou também ter participado aí da ação. A polícia militar informou que Antônio Carlos já estava sendo procurado e que foi localizado no início da noite dessa quinta, em uma casa na comunidade Riacho Doce, na Cidade Nova, zona norte da capital. Ainda segundo a polícia, ele dava apoio aos outros criminosos e aguardava próximo ao local do roubo. Também no início da noite dessa quinta-feira, Felipe se apresentou no 6º Distrito Integrado de Polícia, acompanhado de uma advogada. O homem relatou que a intenção do grupo era apenas praticar o roubo e disse que estava arrependido. As investigações dão conta de que, durante o roubo, Felipe travou luta corporal com o sargento e tomou a arma dele. Durante a confusão, um outro integrante do grupo pegou o armamento e atirou contra o policial. Ele segue foragido. Os suspeitos foram ouvidos pela autoridade policial, que deve entrar com pedido de prisão preventiva. Bruno Fonseca, para o Boletim Tempo. E as investigações sobre o caso do menino João Caldas, de apenas 2 anos de idade, continuam. Ele desapareceu no início de junho, em Maraã, no interior do Amazonas. A polícia descartou a suspeita de sequestro. Depois do desaparecimento, a criança teria sido vista em Tefé. Testemunhas afirmaram que o pequeno estava em uma drogaria na companhia de um casal. Após encontrar a criança em Quari, nós retornamos a Tefé, refizemos todas as oitivas e todas as pessoas de Tefé reconheceram o menino de Quari como sendo a criança que eles confundiram com o menino desaparecido. Todos os endereços apurados, tanto em Tefé quanto em Quari, para onde uma suposta sequestradora teria levado a criança, foram descartados pela polícia. O menino foi visto pela última vez, no dia 4 de junho. Ele saiu de casa para passear com um adolescente de 14 anos. Ele, junto a outras crianças, brincavam no porto fluvial de Maraã. A polícia suspeita que ele tenha caído no rio e foi levado pela correnteza. Agora, o que a gente acredita, na maior probabilidade, é que, de fato, essa criança caiu no rio e se afogou. O que a gente não pode dizer com 100% de certeza, uma vez que não foi encontrado o corpo. Mas, na verdade, essa criança, de fato, a maior probabilidade é que realmente se afogou. A investigação continua, mas agora sem indícios para o crime de sequestro. A Fundação Alfredo da Amada passou a usar a fototerapia para tratar doenças de pele. É um tipo de tratamento que estimula a produção de melanina. Alcinê de Pedroso tem vitiligo, doença dermatológica caracterizada pela despigmentação da pele. Sofre com a baixa autoestima e, principalmente, com o preconceito das pessoas. Por isso, toda semana, ela se submete à fototerapia, tratamento que estimula a produção de melanina, no caso dela, nas mãos. Antes estava bem branco, bem branco e, assim, ferido, né? Agora não, agora está voltando a cor da pele. A fototerapia é um método que utiliza a luz para combater problemas na pele. Entre as opções estão a radiação ultravioleta dos tipos A e B, que, dependendo da gravidade da doença, penetram mais profundamente na pele. E efetiva melhor em uma grande parte das doenças indicadas, principalmente psorias e vitiligo, casos de alergia, como dermatite atópica, e casos mais graves, como linfoma cutâneo. A Fundação Alfredo da Amada é a primeira unidade de saúde pública a oferecer a fototerapia. O investimento foi de R$ 165 mil. Cerca de 163 pacientes fazem o tratamento. A vantagem é que, com a radiação ultravioleta, muitas pessoas não precisam tomar medicamentos. Cada máquina trata uma área específica, desde pequenas lesões até as generalizadas. Tem indicação para várias doenças. Ele poupa o doente de medicamentos orais ou injetáveis, então poupa custo também para o sistema único de saúde e efeitos colaterais. Olha, a gente mostrou no início do boletim a imagem de alunos, supostamente embalando drogas em uma escola pública aqui da capital, e a Seduc, a Secretaria de Educação, informou que se trata de uma feira de ciências sobre o combate às drogas, mas que a divulgação do vídeo foi irresponsável. A Seduc disse ainda que lamenta o transtorno causado por uma atitude irresponsável de um aluno e reitera que trabalha constantemente para orientar os estudantes sobre o mal que as drogas causam. Daqui a pouquinho, às 10h50, tem programa agora ao vivo. E a Marcinha Lasmar, é claro que já está preparada aqui no estúdio com muita coisa boa, né, Márcia? Quais são os destaques hoje do programa Agora? Muito bom dia para você. Bom dia, Mariana Rocha. Um ótimo dia para todos que estão acompanhando o nosso Boletim em Tempo. Realmente, hoje no nosso programa, a gente traz a Ronda Policial. Vai trazer a história de dois gêmeos que estão no mundo dos crimes. Infelizmente, está na criminalidade. Esses dois gêmeos roubaram uma moto e esconderam essa moto na casa de uma terceira pessoa. E a polícia, obviamente, conseguiu prender os dois. Você está acompanhando as imagens agora. E também levou esse terceiro que escondeu a mata, que escondeu a moto, como associação ao crime. Prendeu também essa terceira pessoa. Tudo isso foi lá na Avenida Itaúba, na zona leste de Manaus. E é destaque de polícia que a gente vai trazer hoje no nosso programa da comunidade. Enquanto isso, lá na zona sul, no Distrito Industrial, a gente vai trazer para você mais um tombamento de carreta. Olha, está ficando sério isso. Você está acompanhando as imagens agora. Mais uma carreta tombou. A exemplo de outras duas que nós trouxemos também no início do mês de junho, que aconteceu ali na Efigênio Salles, no V8. E a gente está trazendo esses perigos. Tem que reacender esse cuidado, essa cautela. Nós já tivemos casos de óbito no trânsito. Ali na Regeneral Rodrigo Otávio, em frente ao ataque, já teve gente que morreu por causa de um tombamento de carreta. Na Bola da Suframa mesmo, ali nas proximidades de onde essa carreta tombou, também já teve um outro caso de óbito no trânsito por causa de tombamento de carreta. Então tem que ser averiguado o que está acontecendo. É excesso de peso, mal colocação da carga. A carga está pesando mais de um lado, está solta dentro do container. Tem que saber o que é que está causando isso para evitar, além do transtorno no trânsito, possíveis casos de óbito, porque a carreta pode tombar em cima de um veículo e acabar matando a pessoa. É destaque hoje no programa da comunidade. Hoje é sexta, Mariana e você que está acompanhando o nosso boletim. Hoje tem música aqui no nosso programa da comunidade. Hoje tem Segredo do Cofre e também tem a banda Forró na Pegada. É uma das bandas que vai tocar no dia 14 de julho no Agora é Festa. Fiquem ligados, o nosso Agora começa às 10h50. A gente já está ligado com você, Mariana Rocha. Fica aqui para me ver, hein? Eu não vou perder não, Márcia. Até mais, viu? Até mais. O Boletim Tempo desta sexta-feira termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.